oi gente se inscreva no canal, hoje eu estou aqui e hoje eu vou fazer um vídeo na bicicleta bora lá para o vídeo e se inscreva no canal, se inscreva no vídeo vai o meu pai e meu irmão já foram no colo, eu ia parar tudo, ele já foram no colo ele já foram no colo, ele já foram no colo, ele já foram no colo né né vai falando com as pessoas né já já você vai tirar essa rodinha já já você vai tirar essa rodinha gente, eu já já vou tirar essa rodinha, minha mãe aumentou um pouquinho a minha mãe aumentou um pouquinho a roda no lugar que eu estou tentando para a roda ficar bomba né é aí aí eu tenho que ficar retinho eu não posso tentar a roda ficar aí entendeu é tipo uma brincadeira mas ficar aí não tem nenhum problema tem um de novo é isso aí é isso aí aí vocês vão aprendendo a roda ficar com a roda o eu eu a eu 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 Vou dar pausa agora Não, não pode ficar gravando Vou filmar o João Vitor Gente, já está acabando Porque isso é rapidinho Não é mamãe?